Vivo do mesmo jeito que eu seja a inspiração Plantando somente o bem, dá pra dividir o pão Nunca avisarei ninguém Seu Deus me cubra de bênção, proteja teus inimigos Por mais que eu tenha sofrido, não quero sofrer de ninguém Eu quero é viver bem, ser feio de quem passa fome Seu Deus me derrubar, não irei atrapalhar Eu não quero ser refém, branca de meu próprio mundo Eu quero viver sem medo e poder me expressar Eu quero que os meus filhos sintam orgulho de mim Minha esposa e meus pais também possam se orgulhar Pois for se é um bom fim